Mas a marca do Clube Atlético Paranense tem que passar pelo uso de jovens, que são jovens que são o futuro do Atlético. Posso parecer chato falar isso com o vídeo, mas é isso que vai transformar o Atlético em um dos maiores clubes do Brasil. É isso que vem fazendo o Atlético ser um clube vencedor, um clube saudável financeiramente. Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Então, encerrando o final de semana, estou fazendo esse vídeo 9h43 do dia 28 de junho de 2020. E é um final de semana marcado pela volta do Campeonato Carioca do Futebol no Brasil. A gente tinha o joguinho do Flamengo ali solto, mas agora você teve realmente um final de semana de uma competição que disse muito sobre como a volta do futebol no Brasil vai ser. A gente conseguiu entender algumas situações que estavam só no campo da teoria, a gente conseguiu ver na prática. E a gente vai falar sobre essa volta e como o Atlético deve se comportar, porque como o Atlético vai se comportar a gente não sabe. Ainda mais a situação de Curitiba, treinos ainda não estão liberados, um campeonato paralense próximo da volta. Então algumas situações ficam potencializadas. E para começar falando dessa volta do Campeonato Carioca, eu acho que o que diferenciou os vencedores dos perdedores, os times grandes que ganharam, o Botafogo e o Vasco, do Fluminense, que acabou perdendo, foi muito a questão física, a potência física que esses times apresentaram. E dá para entender isso a partir da escalação. Você tinha um Botafogo e um Vasco, dois times que vivem uma crise econômica muito grande, conseguindo potências técnicas nos seus garotos da base. Você teve no Botafogo grandes atuações do Marcelo Benevenuto, que é um jogador que já interessou o Atlético, o Luiz Henrique, que é um jogador que já interessa ao futebol europeu, foi muito bem. O Caio Alexandre entrou e ajudou muito esse time no Botafogo. Então você teve, nos seus principais momentos do jogo, os jogadores jovens aparecendo. Ah, mas os jogadores jovens tiveram o mesmo tempo de preparação que os jogadores mais experientes. Só que o biotipo desses jogadores, a não ser que seja um jogador muito mais fraco fisicamente, que vai precisar passar por um fortalecimento, mas só pelo fato deles serem mais jovens, deles ter um conjunto muscular mais pronto para uma temporada, esses jogadores já saem na frente. E foi isso que conseguiu fazer que Botafogo e Vasco, a gente já citou o destaque de Botafogo, no Vasco você teve o Andrei sempre muito bem, é um jogador que chama muito a atenção, seria muito útil nesse time do Atlético, o Vinicius fazendo uma dupla ali com o Pikachu. Então esses dois times chamaram a atenção por esses jovens conseguindo dar vida a esses times, conseguindo dar uma potência física muito grande a esses times, o que a gente não viu no Fluminense. Ah, tudo bem, o Fluminense teve o Egídio expulso que atrapalhou muito, mas mesmo com a expulsão do Egídio, você viu o Volta Redonda sobrando em N situações. O Volta Redonda que também tem um time muito jovem, alguns jogadores até interessantes, Oliveira, o Pedrinho, mas você viu um Fluminense com o Hudson, você viu um Fluminense com o Gansson, você viu um Fluminense com o Fred sofrendo muito. Então o que a gente pode trazer isso para o Atlético nesse começo de campeonato carioca, nesse começo de campeonato carioca, né? O Atlético, em certos momentos, vai acabar escalando um time mais experiente, eu acho isso até natural, porque são jogadores que o Dorival já conhece, jogadores que o Dorival pediu a contratação, jogadores que estão, entre parênteses, mais prontos. Mas isso é a situação, pelo menos nesse primeiro momento, é que os jogadores jovens vão acabar sobressaindo, acabar ganhando uma vantagem na questão física. Então acho que esse é o primeiro ponto. Então mesmo num primeiro momento do Dorival optando por um time mais experiente, esses garotos vão acabar, pelo menos na teoria, ganhando espaço, porque apresentam uma vida maior para o time do Atlético, vão apresentar essa vida, né? Já que o Campeonato Paranaense não recomeçou. Então acho que esse é o primeiro reflexo da volta do futebol. Como a questão física vai ser relevante nessa temporada de 2020, e como isso potencializa e agrava a situação do Atlético não estar conseguindo treinar em Curitiba. Óbvio que precisa ser com toda segurança, óbvio que não é para botar nenhum jogador em risco. Mas já que a gente vive um cenário de volta de futebol, cada dia de treino vai ser mega importante. Agora falando um pouco sobre as particularidades do Atlético, o que a gente espera do Atlético a partir dessa primeira constatação. Dorival teve um tempo parado, Dorival teve um tempo longe do seu grupo, que atrapalha um pouco as situações, mas o que a gente espera de Dorival Júnior? Sempre lembrando que o Dorival Júnior estava longe de ser uma das primeiras opções do Atlético, mas chegou ao treinador do Atlético para as próximas duas temporadas, então é com ele que a gente vai ter que ir. O Dorival Júnior, pelo menos nesse momento, talvez, o que indique se o trabalho dele vai ser bem sucedido ou mal sucedido, vão ser as ideias que ele vai conseguir trazer a partir desse tempo parado. Porque um treinador que não teve dois, três meses de treino ao longo da temporada, óbvio que perde, muito óbvio que perde contato com o grupo, mas ele precisa, no mínimo, apresentar ideias. O Atlético foi um time que em vários momentos teve o domínio da partida, mas faltou ideias, faltou mais criatividade. Criatividade é basicamente um repertório muito grande de saber o que fazer. Então o Atlético até tinha bola, o Atlético até conseguia chegar perto do adversário, mas a partir desses momentos não conseguia apresentar nada muito especial, algo que a gente via no Atlético do Thiago Nunes. Ah, os dois são baseados no jogo cap, tanto o jogo do Dorival, que tem um tempo curtinho de trabalho, é algo que precisa ser pontuado, quanto o do Thiago Nunes. Só que os dois treinadores apresentam particularidades. O Thiago apresentou um jogo de profundidade muito forte, apresentou um domínio usando um bloco muito alto, ou seja, todos os jogadores atacando sempre perto do adversário. Então eram fatos que a gente já via do trabalho do Thiago Nunes. O Dorival começava a apresentar suas particularidades. Um jogo muito forte entre zagueiros. Você tinha também o uso dos laterais por dentro, não explorando o fundo. Então a gente já começava a entender mais ou menos como ia funcionar o Atlético do Dorival. Só que agora ele teve tempo para pensar, ele teve tempo para pelo menos desenvolver a ideia de apresentar mais de uma versão desse Atlético, porque esse Atlético pode enfrentar N situações. Ou seja, enfrentou um penharão em casa numa Libertadores, é completamente diferente de enfrentar um Jorge Luiz da mão fora, um colo-colo fora. Então a gente espera isso do treinador Dorival Júnior, que use mais o repertório de treinador, use mais ideias, use mais formações, use mais conceitos, use mais alternativas para transformar o futebol do Furacão num futebol potente. A gente não quer que o futebol do Atlético seja o mesmo das últimas temporadas. Até seria ótimo, mas se a gente quer um futebol competitivo, um Atlético que imprima toda a sua potência, toda a sua particularidade, todo o seu protagonismo acima do adversário, porque é isso que o jogo cap, que está acima de qualquer particularidade de qualquer treinador, imprime, que são essas questões que já estão na veia do clube, já estão, enfim, redigidos ali em algo que o clube espera de todos os técnicos, e para o técnico ter chegado no Atlético, ele já tem que entender todo esse estilo. Então o treinador que tentou ultrapassar os seus estilos do jogo cap se deu muito mal e foi completamente queimado no Atlético, que foi o Fernando Diniz. Então a gente espera isso, que o Dorival apresente mais ideias e apresente mais conceitos. E não é só do Dorival Júnior que a gente espera mais. Óbvio que um jogo melhor de toda a equipe, algo que o torcedor atleticano quer ver. Se a gente for parar para pensar, nem os principais jogadores do elenco vinham rendendo também. Você tinha uma queda do Cittadini, uma queda do Wellington. O Unicão foi muito bem num jogo, no outro nem tanto. Então a gente quer ver uma rotina melhor de boas atuações, uma sequência melhor de boas atuações. Eu acho que isso vem ao longo da temporada também. Não vou ser injusto, mas acho que alguns jogadores vão ter um aumento de rendimento porque eles não vinham tão bem, pelo menos naquele primeiro momento. Os reforços. O que os reforços vão somar a esse time do Atlético? Acho que o Atlético tem tudo para fazer uma defesa muito boa. E é isso que eu quero ver. Eu quero ver uma defesa firme. Com o Aguilar fazendo uma boa dupla com o Thiago Heleno. Os laterais errando menos. Os laterais erraram muito nesse começo da temporada. Principalmente o Marçalze Vendo. O Marçalze Vendo é um jogador que eu costumo defender e defender bastante, mas é um jogador que precisa passar um primeiro momento de temporada que realmente foi muito ruim. Isso costuma dar certo com o Marçalze Vendo. Pelo menos no ano passado, quando teve a parada para a Copa América, que ele não vinha bem até então. Depois da parada, ele jogou muita bola. Então a gente quer ver um sistema defensivo mais alinhado, sincroninho entre os jogadores, esse trozamento entre os jogadores, porque eu acho que isso vem ao longo do tempo, isso vem ao longo dos jogos, vem ao longo dos treinamentos. Mas isso ainda faltava. Os jogadores pareciam em vários momentos muito perdidos, muito sozinhos para resolver a jogada. Isso acabava atrapalhando o Atlético. Eu pego um exemplo, porque eu acho que é um exemplo muito significativo, de dois exemplos. Dois lances contra o Colo-Colo. Um, que foi o gol do Colo-Colo, que o Carlos Eduardo tenta arrancar sozinho, perde a bola e pega toda a defesa desvarnecida. Vocês podem pegar os melhores momentos e lembrar esse lance. E o outro foi quando o coletivo deu certo, já que no primeiro momento a individualidade não deu certo. quando o coletivo deu certo, foi uma jogada que o lado dele anda encarregando, abre para o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo cruza, o Bisoli perde o gol na marca do pênalti. Mas foi uma jogada que teve sincronia, teve entrosamento, teve um jogo coletivo muito forte e deu muito certo. Então isso só mostra que se potencializar esse jogo coletivo, que era uma marca enorme desse Atlético de 2018 e 2019, esse Atlético de 2020 tende muito a crescer. Então a gente fala de mais entrosamento, a gente fala de uma defesa mais forte, a gente fala desse reforço realmente auxiliando. Muita gente se pergunta de Giovanni ou de Walter, enfim, de jogadores que chegaram nesse momento. Eu acho que são jogadores que vão ter que esperar um pouquinho para conseguir competir em algumas situações. Por exemplo, o Giovanni compete com o Nicão, não sei se vai ser nesse primeiro momento. O Walter a gente nem sabe se vai atuar, talvez só no Campeonato Brasileiro, mas já é bom você ter jogadores saindo do banco, mais opções, mais possibilidades. E, cara, para terminar, eu já falei como os jogadores jovens vão ser muito importantes pela questão física. Esse primeiro domingo de futebol mostrou isso. Os jogadores, os times que usaram mais jogadores jovens acabaram sendo beneficiados. Beleza, a gente chegou nesse contexto. Mas agora entrando no contexto do Atlético, além da questão física, hoje o Atlético, como eu falo, tem duas fontes de talento. Os jogadores mais experientes e os jogadores mais jovens. A questão é, os jogadores mais experientes, até recuperar a forma, até recuperar o auge da carreira, o melhor momento que eles atuaram, pode ser um tempo que não dê para salvar a temporada do Atlético. Então, de imediato, nesse primeiro momento, eu vejo apiazado, algo que eu insisto aqui, bato na teca, e tento pensar sempre mais argumentos para defender essa tese, eu vejo apiazado, eu vejo jovens jogadores mais capazes de dar uma resposta imediata. Então, tira o físico, eu estou falando de questão técnica, vejo Pedrinho, vejo Jajá, vejo, enfim, todos esses jovens, Christian, o Patrick, capazes de dar um retorno muito forte e com um contexto muito apropriado para entrar e conseguir desempenhar um papel bom, porque você está reformulando sua equipe, você está reformulando sua equipe dentro da temporada. então, nada mais justo do que esses jogadores quererem entrar e mostrar para que eles estão ali, porque eles foram tirados de cidadezinhas pequenas ao longo do Brasil para desempenhar esse papel de protagonismo no Atlético. Então, acho que o poder mental desses jogadores já foi provado, Pedrinho foi bem em várias situações de adversidade, o Jajá foi bem em várias situações de adversidade, um garoto que jogou copinho esse ano jogou Libertadores fora de casa, então, esses jogadores precisam atuar, não precisa ficar com receio de botar os jogadores mais experientes porque eles estão mais prontos, já falei isso ao longo do vídeo, mas quero reforçar, porque realmente acho que o talento desses jogadores fala por si só, mas a marca do Clube Atlético Paranense tem que passar pelo uso de jovens. Beleza que o Dorival conhece Marquinhos, conhece Carlos Eduardo, conhece o Giovani, são jogadores que já trabalharam com o Dorival Júnior, o próprio Cidadinho, mas são jovens que são o futuro do Atlético, posso parecer chato falar isso todo o vídeo, mas é isso que vai transformar o Atlético em um dos maiores clubes do Brasil, é isso que vem fazendo o Atlético ser um clube vencedor ou um clube saudável financeiramente, então, o vídeo é sobre o que eu quero ver, já falei de um time mais cetrosado, de uma defesa forte, de, enfim, apostar nessa questão física que a gente conseguiu perceber nesse primeiro momento, mas principalmente eu quero ver esses jovens atornos, é a graça que vai dar ao ano do Atlético, muita gente fala que está com saudade do Furacão, mas se for parar para pensar, ninguém está com saudade daquele Atlético que vinha jogando, o pessoal tem a memória efetiva dos grandes momentos do Atlético, e esses grandes momentos do Atlético, pelo menos recentemente, passa por Pablo, passa por Bruno, passa por Renan, passa por Real Pereira, passa por Babu, passa por Rony, então, o Atlético não pode se desvincular desse tipo de jogador que deu muito certo, é ótimo você ter o Giovani no seu elemento, é ótimo você ter o Marquinhos Gabriel no seu elemento, é ótimo você ter o Carlos Eduardo no seu elemento, você conseguir recuperar um jogador desse vai ser sensacional, vai ser de uma questão humana muito grande, uma questão técnica que certamente vai colaborar, mas, cara, a história do Pobetlete Paranense, pelo menos recentemente, passa pelos jovens jogadores, não só em campanha de título, mas se você quiser voltar em 2013, o protagonismo que o Marcelo teve, em 2016 também, os jovens apareciam em vários momentos, Hernani, Otávio, o próprio Pablo, que era mais jovem ainda, então, é por isso que eu insisto para ver o Atlético não perder essa marca, então, como eu quero ver o Atlético nessa volta, e, tirando todos os fatores que eu já falei antes, eu quero ver um Atlético jovem, eu quero ver um Atlético empolgante, eu quero ver um Atlético que me divirta, eu quero ver um Atlético que divirta vocês, porque é muito chato, depois de um jogo, depois de 90 minutos, que a gente trabalha a semana inteira, como jogadores, como uma comissão técnica, como todo clube, mas a gente se prepara para o jogo, a gente cobre o futebol para o jogo acontecer, com os 90 minutos, e toda a expectativa do futebol voltar, toda a expectativa de ver o Atlético jogar, e a gente passa 90 minutos, e mais 90 minutos depois, frustrado de não poder falar de uma grande atuação, não poder falar de uma boa notícia, então vejo a história desse Atlético 2020, 2021, 2022, 2023, passando pelo uso dos jovens, e é isso que eu tento trazer aqui, usando a mínima, mínima, mínima influência que eu tenho para conscientizar o torcedor a ter paciência com esses jogadores, a cobrar o treinador de botar esses jogadores, a insistir nas redes sociais, porque isso tudo faz diferença, porque eu acho que um Atlético bem sucedido, um Atlético vencedor, um Atlético ganhando, disputando, que é isso que o Atlético tem que ser, realmente é um Atlético de média de idade baixa, é um Atlético apostando em grandes histórias, como o de Pedrinho, que veio do Oeste para jogar, como o de Jajá, que veio do Novo Horizontino, o Miguote veio do Novo Horizontino, o Bisoli também, depois de uma passagem para o São Paulo, chegou, então o Reinaldo lá do Criciúma, o Julimar do Criciúma, são jovens que estão loucos para receber essa primeira oportunidade, e é isso que o Atlético tem que apostar, então, como eu falei, o vídeo é como o Atlético que eu quero ver, existem outros N fatores, mas eu quero ver um Atlético jovem, um Atlético divertido, um Atlético agudo, um Atlético, enfim, via Lóis, um Atlético que é a grita do adversário, um Atlético que tem a alegria de jogar bola, porque lá em 1949, quando o Atlético virou furacão, foi porque o Atlético tinha toda essa, enfim, essa felicidade em jogar futebol, isso passa muito pelo jovem jogador que quer realizar seu sonho, então eu falo tanto disso, mas eu falo tanto disso, que até minha namorada sabe o que é, quer encerrar esse vídeo aqui? Então, gente, já virou piada interna nossa, porque eu fico aqui do lado enquanto o Thiago grava os vídeos, e aí eu falo com ele, que a única coisa que eu escuto ele falar é Dorival, bota a piazada. Então, se vocês puderam ver, então Atlético, eu quero ver o Atlético da piazada, beleza rapaziada? Tamo junto, anãozinha.